Vamos lá, né, gente? Vou cortar a cebola aqui, ó. Cortar as batatas aqui agora, ó. Colocar. Colocar as batatas aqui agora, ó. Agora vou tampar a panela. E agora vou fazer a água. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jesus, am Izzyleльkę tradicional, esse foi pronto. Agora vamos lá. 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 Vamos fazer um suco de limão, né gente? Prontinho, gente, cortei o limão aqui, ó, só bater agora o suco, vamos lá preparar o suco. A gente pode fazer um suco, ó, só bater o suco, ó, só bater o suco. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.